A projeção da sua vida depende daquilo que você vive na essência e daquilo que você ensina. Viver é ensinar, porque a gente que ensina e não pratica não vive aquilo que ensina. Isso tira a tua patente espiritual e os céus com certeza não se manifestam para projetar alguém que ensina e não vive aquilo que ensina. Você sabia que viver e ensinar é um canal sobrenatural que vai te projetar para coisas que você nunca imaginou e para lugares e para pessoas que você nunca imaginou alcançar? Olha só, o próprio Cristo era um carpinteiro. Ele foi criado no meio da carpintaria. Mas você nunca vai ver um museu onde nós encontramos móveis ou mobílias que ele fez pela carpintaria. Mas até hoje nós teremos aquilo que ele viveu e aquilo que ele ensinou. Só temos a projeção daquilo que ele viveu e aquilo que ele ensinou. Moisés, no passado ele foi criado ali no Egito e formado nas ciências do Egito. Mas você não vai ver nenhuma tese científica propriamente do próprio Moshe. Mas você vai ler, ler aquilo que ele viveu e aquilo que ele ensinou. Olha como importante viver e ensinar. Paulo era fazedor de tendas. Mas você nunca vai encontrar uma fábrica que se perpetuou pelo fazer tendas do próprio Shaul. E agora nós encontramos escritos preciosos daquilo que Paulo vivenciou e aquilo que ensinou. Tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu vivencio e projeto no ensino, isso vai perpetuar-se através das gerações. Gente, isso é maravilhoso, isso é glorioso. E há muita gente dentro da igreja que não está atentando para isso. Há gente que tem um problema que ensina e não vive o que pratica. Tem muita gente que pratica, vivencia, conhece, mas não ensina. E aí vai. Há três, pelo menos, problemas que eu sempre vejo dentro da igreja. Primeiro é aquele que não sabe e não quer aprender, não quer perguntar. Não sabe e também não quer aprender. É orgulhoso, ele é indouto, não se interessa por se preencher de conhecimento. Ao mesmo tempo ele não quer adquirir a graça e a virtude do que é a sabedoria. Ele é um tolo, é um tolo, um neófito que nunca vai crescer. Ele não sabe e também não se interessa em perguntar e aprender. Como também pode ser um grande orgulhoso, que não sabe, mas não quer perguntar, não quer se submeter. Porque para aprender é necessário se assentar para poder aprender. Então temos aí pessoas que são orgulhosas. Segundo lugar, temos aquele que sabe, conhece muito, entende muito, aprendeu muito. Mas ele não ensina, ele não quer compartilhar, ele não quer projetar-se, ele não quer fazer novos discípulos. Ele não quer passar conhecimento. Ele é um mesquinho, é uma pessoa cheia de engodo, cheia de conhecimento, mas nunca passa aquilo que ela está aprendendo. E também outro problema é aquele que ensina, ensina, ensina e não pratica aquilo que ensina. Meu Deus, nós precisamos analisar isso porque isso traz muitos problemas. E há muita gente que me diz, Natanael, eu preciso me projetar, eu preciso alcançar pessoas, eu preciso, em qualquer área da sua vida. Eu conheço gente que quer se projetar financeiramente, que quer se projetar no seu ministério, já que ele é o ministro do Senhor, ele quer se projetar naquilo que ela faz profissionalmente, não cresce, não desenvolve, não atinge pessoas. Mas é isso aí, a primeira questão, qual desses três você é? Eu vou anotar aqui primeiro. Número um, é aquele que não sabe, não sabe e também não pergunta. Não pergunta. Essa pessoa podemos dizer que é um indouto, indouto, pode ser um orgulhoso, cheio de orgulho e esse tipo de pessoa é um problema dentro da igreja. Por quê? Porque são pessoas que não querem doutrinação, não querem ensinamento, não querem ser corrigidas, não querem se sujeitar para aprender, não querem se submeter, não querem discipulado e a ordenança do Cristo é ir de fazer discípulos. É uma ordenança, ir de fazer, eu tenho que fazer um discípulo. Esse discípulo não é meu, esse discípulo é de Cristo, porque quem irá formatá-lo é a palavra, é a sã doutrina e é o caráter de Cristo. Já ouvimos muita gente falar, meu discípulo, isso não existe, eu não tenho meus discípulos. Eu conheço pastores por aí na internet gritando, cadê minhas ovelhas? Eu não tenho ovelhas minhas, as ovelhas são do Senhor. Eu as cuido, eu pastoreio, eu as ensino, mas tudo é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Surge dele, porque dele, por ele, o meio é ele e para ele tudo vai terminar numa meta ou num resultado para somente ele, porque a glória é dele, eu não tenho nada. Nathanael, qual é a tua igreja? Eu não tenho igreja, querido, eu faço parte da igreja. Como pastor, como ministro, como ensinador, como professor, eu estou ensinando aquilo que eu vivencio e entrego segundo a sã doutrina, mas é dele, é tudo dele, é tudo dele e é tanto, tanto grandão, posso falar, cheio de convicções que se acham donos e maiores de qualquer coisa, menos da graça e da virtude do Senhor e da simplicidade do verdadeiro evangelho. Isso é terrível. Tome cuidado, tome cuidado com muita gente que não quer aprender, não quer se sujeitar, não quer receber ensinamento, não quer receber doutrinação, não quer receber correção, exortação e desses nós temos que fugir, tá bom? Por outro lado, tem aquele que ele, deixa eu ver aqui, ele sabe, ele conhece, ele sabe, sabe, mas não ensina. Ele entende, sabe de tudo, não quer se comprometer, ele sabe muito, aprendeu, ele tá cheio de teorias, conhece muito, é tão conhecido que se torna um malandro, malandrão, malandrão do conhecimento, sabe de tudo, é capaz de refutar, sabe a verdade, conhece a verdade, sabe diferenciar o que é falso, o que é verdadeiro. Meu Deus! Só que ele não ensina, não compartilha, ele sugou pra ele. Há muita gente assim que parece uma esponja de conveniências que suga, 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 mas nunca ensina, nunca processa essa virtude do discipulado, nunca tem a alegria de cuidar da greia do Senhor, nunca é capaz de falar do amor de Cristo pra alguém, porque ele só quer pra ele, então ele sabe e não ensina. Esse é outro tipo de problema dentro da igreja. E temos uma igreja gorda, 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 cheia de teorias, cheia de conhecimentos, cheia de teologias, de tantas coisas, e a igreja está saturada de cursos, de metodologia, de tanta coisa. Mas essa igreja não ensina, esse povo não ensina. Então nós precisamos entender que esse tipo de igreja também está com um grande problema. Número três são aqueles que ensinam e não praticam. ensina e, ou coloca aqui, não pratica, não pratica. Aí é outro problema. Por quê? Porque há muita gente que está ensinando, gosta de ensinar. Você pode ver na internet quanta gente ensinando, quanta gente querendo passar sua tese do seu jeito, do seu modo. e dentro das congregações, na igreja, vemos tanta gente... Meu irmão, eu sempre digo, há um mistério no microfone, há um espírito do microfone. Tem gente que é passiva, que não faz nada, não se compromete com nada, não quer andar segundo o regulamento, não quer andar segundo a sã doutrina, não quer se sujeitar à unidade da igreja, não quer. Mas dá o microfone na mão dela. Ai, 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 se transforma. Tem gente que, quando está na plateia ou na congregação, meu Deus, parece um defunto, mas dá o microfone, o milagre do microfone. Pronto, se transfiguram porque eles querem aparentar, mudam até a voz e são muito eloquentes. Buscam palavras lá do fundo do baú com uma eloquência. Meu Deus, uma oratória. E, meu Deus, querem trazer o céu porque são manipuladores. Manipuladores que, na verdade, querem impressionar. Mas quando você vai ver essa prática, a prática, não pratica, não pratica, você vai ver o seu caráter, o seu dia a dia, estão totalmente longe da presença do Senhor e estão fora dos requisitos de um padrão de vida, de santidade segundo o caráter do Eterno. Isso é perigoso. Então, há muita gente que ensina, mas não pratica. Eu conheço muito pastor que prega de santidade. Quando foram ver, a sua vida era podridão. Podridão, mas exigia santidade. Eu conheço muita gente que ensina princípios, princípios, princípios. Quando foram ver, não havia nenhum princípio na vida dessa pessoa. Conheço gente na área financeira que cobra, meu irmão, cobra e cobra e ensina, ensina bíblicamente. Desde o sacrifício, holocaustos, ofertas, entregas no altar e A, B, C, D. Vai ver, é um malandro, pilantra, que ele mesmo não entrega nada, mas ensina os outros. E muitos, pior, pior ainda, tem gente que vive e come, come de doações, mas ele não doa nada, ele não faz nada. Por quê? Porque ele não vive aquilo que ele prega. Isso traz juízo. Isso pode durar um tempo, mas traz juízo de Deus. Isso fecha, fecha a janela de bênçãos aberta em cima de uma vida que se diz homem ou mulher de Deus. Isso é perigosíssimo. Então nós temos muita gente hoje em dia que ensina, mas não pratica. Ensina, mas não pratica. Eu tenho andado em muitos lugares, conheço muitos perfis de pastores, de apóstolos, de mestres, e eu fico estarrecido como tem gente que às vezes não é nada daquilo que é apresenta para o público ou diante da greia do Senhor. Isso é perigoso. Então nós não podemos aceitar isso. Uma pessoa que é chamada de rabi, já ouviu essa palavra rabi em hebraico? Que é o derivado dessa palavrinha aqui, rav, resh, resh e vet. Só isso, rav. Rav. Para você ser um rav, isso seria algo grande. Literalmente isso aí significa algo grande, algo, um maioral. Ma-ioral. Maioral. Algo grandioso. Até em quantidade. Rav. Rav. E daqui sobre a palavra rabi, maioral, também é conhecido como mestre. Mestre. Alguém que está, não está no nível qualquer, mas é alguém elevado. Mestre também. Rav, em hebraico. Resh e o vet. E o vet. Rav. E daqui surge a palavra rabi. Resh, ra. Aqui é com pontuação rabi. Rabi. Ou rabi. Rabi. Aqui seria meu mestre. Meu mestre. Tudo que tem em meu mestre. Rabi. Quando você vê esse termo rabi, é meu mestre. Tudo que termina com i. Eli, Eli. Meu Deus. Quando você fala adoni, meu senhor. O i no final sempre significa a meu. Meu mestre. Rabi. Para que você chegue a esse nível de raav e ser reconhecido nessa patente judaica e ao mesmo tempo, segundo o contexto da Sagrada Escritura, para ser um rabo, um grande, um maioral, um mestre, alguém que é reconhecido, em primeiro lugar, pelos céus. E os céus te dão a patente, onde você tem a benção para que se abram as portas, para que você se projete, para que você possa ver resultados. E naquilo que você fala, daquilo que você ensina, é oriundo, na verdade, daquilo que você vive. Viver e ensinar. Viver e ensinar. Viver. Todos esses profetas. Nós vamos ver quantos homens aqui eram plantadores de sicômodos, eram boiadeiros, eram pastores de ovelhas, eram aradores da terra, agricultores. Ei, quanta gente. Deus os chamou. Mas nós não vemos projeção. Não vemos projeção daquilo que eles faziam, secularmente. Mas todos esses profetas, nós vemos ensinos preciosos que chegam até nós, através da Sagrada Escritura, segundo aquilo que eles viveram e segundo aquilo que eles ensinaram. Viver e ensinar. Gente, decora isso. Viva e ensina. Não ensina o que você não vive. Porque o Eterno vai tratar com você. O Eterno vai tratar com você. E eu te digo, tudo aquilo que eu... Pouco que tenho vivido, e é grandioso pra mim, mas é o pouco. Eu ensino. Isso tem me projetado. Em todos os sentidos, espiritualmente, em tudo, em tudo, em tudo. Tenho falhas e dificuldades, como todo mundo. Mas eu vou te falar uma coisa. Tenho expandido a glória de ter essa virtude, de ter expandido aquilo que realmente tenho vivenciado. Eu não posso ensinar algo que eu não vivo. não posso. Então, eu preciso ter essa graça de poder viver e ensinar. O próprio apóstolo João, em 1 João 1,3, ele diz, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vimos, isso nos ensinamos, isso nos transmitimos, aquilo que nós experimentamos. 1 João 1,3, vou anotar aqui. 1 João 1,3, primeira epístola de João 1,3, ele fala assim, aquilo que nós experimentamos, nós andamos com ele, nós recebemos os ensinamentos, nós andamos juntamente, nós vimos, escutamos, estivemos junto com ele. Isso nós vamos passar para vocês. Esse é o fundamento apostólico. Essa é a sã doutrina. Essa é a glória da sã doutrina. Olha o que dizem Colossenses 1,28 e 29. Colossenses 1,28 e 29. Vou anotar aqui. Colossenses 1. Paulo está falando com a autoridade aqui. Olha que interessante esse versículo. Eu amo a palavra e a sã doutrina. diz, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando, ensinando a todo homem em toda sabedoria. Mesmo, olha, entra nesse mistério. Ensinando a todo homem em toda sabedoria. Ensinando a todo homem, sem acepção de pessoas, toda sabedoria. Isso logicamente inserido no que é a sã doutrina. Advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. a fim de que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. A perfeição, a santificação, a edificação de homens. Segundo efeitos aos quadros, você leia lá. Para que serve essa sã doutrina? Para que serve a edificação do corpo de Cristo? Para que serve a unidade da fé até que cheguemos à estatura de varão perfeito? Isso é algo importantíssimo. Aí diz o 29. Para isso é que eu também me afadigo. Ele estava cansado, esforçando-me o mais possível. Ou seja, ele estava ali no extremo segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim primeiro. Aquilo que opera eficazmente em mim primeiro. Se eu quero falar de finanças, eu tenho que experimentar a benção das finanças em mim primeiro. A liberdade financeira em mim primeiro. Se eu quero falar de santidade, eu tenho que experimentar a santidade e a eficácia dessa santidade e da minha santificação em mim primeiro. Qualquer coisa, se eu quero, por exemplo, ser uma pessoa que ensinará doutrina para a igreja, eu pessoalmente tenho que viver essa doutrina, seguir padrões doutrinários primeiro. Tudo aquilo que é primeiro em mim, eu terei patente para projetar. E aí os céus vão dar um aval e os céus vão dizer projete-se em tudo e você terá resultados de bênção em tudo aquilo que você faz. Isso vai atingir tua casa, vai atingir tuas finanças, vai atingir tua vida espiritual, emocional. Creia nisso. Isso não é somente como ministro do evangelho, mas em qualquer lugar. Você pode ser como já fui, já fui 15 anos, fui pedreiro, me projetei como pedreiro, pronto, se eu quero ser um bom pedreiro, eu tenho que fazer, projetar, ensinar aquilo que eu vivencio. E com certeza isso me projetará. Qualquer pessoa, um médico, um advogado, qualquer profissional liberal precisará primeiro vivenciar, ter a experiência da vivência para depois ensinar e projetar. Quanta coisa se projeta e passa através das gerações porque alguém viveu com sinceridade e ensinou. Vamos lá. Viver e ensinar. Se você quer aprender conosco, vem estudar conosco. Nós somos a Universidade do Reino. Você pode ver no link da descrição. Você pode clicar e você pode ter um mundo de conhecimento sobrenatural e segundo a Sagrada Escritura. Está bom? Te convidamos para estar conosco na universidadoreino.com e Deus com certeza abrilhantará muito mais o teu viver e a tua essência. Um abraço e um beijo no coração. Legenda Adriana Zanotto